Agradecendo a audiência de vocês que nos assistem, né? A natureza é o ar que respiramos, são as florestas em pés, são os rios, são as nascentes, são os igarapés, entendeu? São as árvores em pés. E essa natureza toda é o que nos mantém vivos. Deus criou primeiro a natureza, depois é que veio a humanidade. Por isso que a gente diz, preserve a natureza, de não jogar o lixo na natureza, né? E não fazer as derrubadas, tá entendendo? Quanto mais derrubam, aonde é um campo aberto, lá o sol entra, lá é descampado, o sol entra, aumenta o calor, aumenta a temperatura, né? Provocam a seca dos rios, acabam também com nascentes. Esse rio aqui é um dos braços do majestoso rio Amazonas. E o rio Amazonas também tem a sua nascente. Então a gente deve cuidar, zelar. Nada é pra sempre, mas se a gente não cuidar, não zelar, acaba mais rápido. Por isso que a gente tem que preservar, cuidar da mãe natureza, tá certo? E o programa Arte TV também teve no Matapimirim. Matapimirim pertence à Santana, no Amapá. Uma comunidade um pouco isolada, hein? Lembra um pouco as comunidades ribeirinhas aí que tem por esse nosso Amapá, Pará, nossa Amazônia. Vamos ver? Acompanhe. Olha, ele tem uma canoa-remo aqui. Nada, irmão? Olha aí. Estão saindo, entrando aqui de rabeta. Olha aí. Embarco. Saiu o majestoso rio Amazonas. Entra e sai também de embarcações. Eu tô passando por outro ponto aqui. Olha aqui as crianças no momento de lazer, brincando. Embarcações aqui ancoradas. Matapimirim, ele é um pouco grande, né? Olha aí. É um pouco grande. Olha aí. De casas. Não é verdade? Olha aqui. É como eu disse. A passarela tá até boa daqui, olha. Olha aqui. Aqui. A passarela tá até boa daqui, olha. Olha aqui. Aqui. Aqui ela tem as plantas medicinais dela. Hum, numa hora dessa. Aliás, açaí é uma delícia e não tem hora. Mas principalmente quando é assim. No almoço, na janta, com charque frito. É uma delícia. Mencione de que lugar do mundo você tá assistindo o nosso programa Arte TV aqui pela internet, no canal YouTube. Arte TV Macapá ou Arte TV AP. Tá certo? Obrigado. A natureza são os rios, são as florestas, são as nascentes, são aqueles que cuidam e zelam por ela. Gente, sem natureza não existe vida nenhuma. E agora a gente vai preparar um porquinho guisado. Chamar a dona Edilene pra fazer essa ajuda. Vamos entrar em ação, dona Edilene. Olha. Bonito aqui, gente. Aqui dá até pra bater um futebol de... Olha. Olha, tem um monte de caju. Vou pegar uns caju... Vou nem falar que tá na reportagem. Vamos ver que eu tô aí. Mas eu já vi uns cajus aí. Tempo que a gente andava de montaria aí pelas bandas do Afuá, Antonino. Principalmente o nosso saudoso pai, Zezinho Lacerda e dona Itelvina. A gente tinha terreno ali pras bandas do Afuá. Olha só. E a água aqui, ela é na verdade... Olha aqui. Ela é escura. É. A água aqui é escura. Geralmente pro lado do Pará, essa água escura, ela é em razão, como eles dizem, os ribeirinhos, de os grandes centros, né? Que a água vem dos grandes centros, não tem muita, assim, lama aos arredores, é mais é vegetação, correto? Aí a água fica escura. E quando fica barrenta, no caso, é porque as praias é lama. Tem notado nessa área aqui do rio Araguari que as praias, minha gente, elas são areia. Areia mesmo, natural. E isso daí ajuda, ajuda muito. É um lugar que não sofre tanto de erosão. A gente pode observar que ainda tem aí, olha, a vegetação. Então, essa vegetação e por ter uma praia, correto? A praia ajuda muito. E a correnteza aqui não é, não é aquela correnteza forte. Saindo daí não, para. Você sabe o que é o turu? Aonde se encontra o turu? Como se prepara o turu? Turu é um alimento, é? Então, veja, por um show de belas paisagens da nossa Amazônia brasileira em busca do turu. E você vai ver a partir de agora. Preserve a natureza, hein? Olha, e o turu é fortificante. Vamos aí. Um show de belas paisagens da nossa Amazônia, do nosso Pará, preservando a mãe natureza. Ainda se vê a canoa remo, o casquinho, a montaria. E agora, olha aí. Olha só o trabalho, a eficiência. Aí conhece, hein? Pois é, olho no lance. Preservando aí as árvores, a mãe natureza. E olha o turu. Muitos, muitos adoram saborear o delicioso turu. Já provou o turu aí, ô Lacerda? É fortificante, é energético e faz um bem danado para a saúde. Nem queira imaginar o quanto. É difícil de encontrar. E quando se encontra, tem que saber como retirar, hein? E os preparativos de uma comida saborosa, deliciosa. Fico até com vontade de comer um turu agora, hein? Aqui. Vamos lá. Obrigado aí. Preserve a natureza. Vamos reflorestar, plantar árvores, hein? Tava um calor insuportável. E, é, minha gente, ficou um tempão com quente pra caramba. E agora, tá chovendo. Chove até gelo, até granizo. Área do Amapá, Tartarugalzinho. E esse ponto aqui é a estrada que leva Itaubal do Piririm e Tracajatuba 3 e 2, correto? E, pro outro lado, leva a Cutias do Araguari. Mais adiante, ali, tinha o Paulo. O Paulo é tradicional, mais de 50 anos, que era o ponto dos lanchos. Eu estive lá na Uirapuru, autopeças, com o nosso amigo Antônio, ali na Milton Silva, no centro de Macapá. Pois, ali, rapaz, ele tem lá uma galeria de fotos antigas com pessoas tradicionais, década de 70, 80, 90. É um glamour, veja aí. Jacombi aí, toda incrementada, amarelinha aí. Ele aí é o Galaxy. Não tô bem lembrado o nome. Aí, o Fusquinha, gostei da cor. Nosso amigo Papagaio, grande mecânico. Seu Aristarco aí, do café, né? Grão de Ouro. Aí, o Antônio, com o desembargador. O irmão do Davi Alcolumbre, eu esqueço o nome dele. Vovó Iaia, pose aí, aos 110 anos de idosa. Saudosa Vovó Iaia. E aí, o grupo de amigos aí, algum deles já foram dessa, né? Pra melhor. E aí, o cover do Reginaldo Rossi com o Antônio. Voltando aí, mostrando aí a foto aí do Fusquinha, que maravilha, né? Aí, obrigado Antônio. O Irapuru, autopeças. Ali é o canto das marcas famosas, hein? Bem diz que... Ali é o quê? É o Almirante Barroso com a Milton Silva. Olha aí. E aí, de objetos decorativos aí. A Kombi, a Mar Rural lá e tal. O dia não chega toda manhã.